Bom pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a derrota do Santos para o Amazonas por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogo válido pela quarta rodada. Seja bem-vindo ao canal Andrades do Peixão, eu sou o Thiago Andrade. E eu sou o Gabriel Andrade. Bom, Gabriel, começa falando porque eu só vou falar aqui. Foi, para mim, acho que foi a derrota mais vergonhosa, porque a gente estava ganhando de todo mundo na Série B, estava com 100%, a gente foi lá para Manaus e perdemos do Amazonas. Me relembrou 2023. O jogo, o Juliano estava fazendo muita graça, queria driblar o tempo todo. Esse jogo eu não entendi, me relembrou 2023. É, esse jogo não, né? A Série B, o Santos, eu acho que está com salto alto ainda, eu acho que eles acham que a hora que eles quiserem, eles vão resolver, vão ganhar e vão subir a hora que querem, mas não é bem assim. O time não jogou bem até agora, não jogou bem, mesmo ganhando do Guarani de goleada. Os primeiros tempos do Santos foram horrorosos, não tem como. Lógico, a gente está ganhando, era líder, isolado não, o esporte estava grudado, era líder, mas não está convencendo. Eu não quero goleadas. Eu quero ver o Santos confiante, competindo e jogando bem. Não quero 3x0, 4x0. Eu quero ver um time seguro, jogando e com vontade. Que jogo horroroso, lembrou? Lembrou o ano passado. O Amazonas precisou de jogar, o Amazonas só jogou 5 minutos durante o jogo inteiro. Quando ele jogou, ele fez o gol. Depois que fez o gol, se fechou, o Santos ficava enrolando a bola para lá e para cá e sem objetividade, sem agredir o goleiro. O goleiro praticamente não fez de uma defesa difícil. O Santos muito mal, muito mal. O Carilli também errou tudo que tinha. Pô, por que a gente está falando tanto do Jair, Jair e Jair e me colocam o Alex para jogar? O Jair é muito mais jogador, coloca o Alex. Não comprometeu nem nada, mas bota o Jair, pô. E outra? Para que me coloca o Patrick? O Patrick acabou com o time. O Patrick foi um a menos no jogo. Por que me coloca o Patrick, sendo que tem o menino Enzo lá? O Enzo não, o Miguelito lá, deitando lá no sub-20 e não joga. O Miguelito não é pior que o Patrick. Sabe? Tudo bem, eu entendo que o Patrick chegou agora, está fora de forma, mas o Carilli montou tudo errado o time. Sem esquema tático, sem nada. Fica só tocando a bola para ir para cá. Está chato, está jogo chato. Eu acho que os jogadores têm que colocar um pouquinho o pé no chão e ir para valer. E brigar mesmo, como se fosse disputa de título. Porque jogando desse jeito aí, acho que vai achar um gol toda hora aí, de um escanteio, de uma falta. Não vai não. Aí toma o gol, o Santos saiu ganhando todos os jogos. Esse foi o primeiro que saiu a perder, não conseguiu reagir. Não tem força para reagir. Eu acho assim, o time é bom, o time tem qualidade. O time estava bem treinado. Então assim, se eles quiserem jogar, eles vão jogar. Porque tem qualidade, já provaram isso no Campeonato Paulista. Agora, falta mais gana, falta mais vontade. Falta tudo. Falta vontade de querer ganhar. A gente vai dar um crédito, porque sem torcida, ninguém gosta de jogar. Os jogos que mandou em casa, que não jogou bem. Eu acho que é uma falta de incentivo a mais para eles jogarem, correrem e tudo mais. Mas, tá, foi ruim, foi ruim. Uma péssima atuação. Quando me lembra, os últimos três anos, meu estômago até embrulha. Então assim, ninguém jogou bem. Ninguém jogou bem. Eu não entendi por que ele tirou o Schmidt. Não vi ninguém jogando bom. Morelos, Morelos também, de novo, quase não participou do jogo. Todo mundo mal. Ninguém, ninguém. Patrick entrou, nossa senhora, foi um a menos. Não... É isso daí, vamos aguardar aí para ver se melhora aí para... Agora é contra o Bugri, é Brusque, né? É contra o Brusque, né? Da Bormira. É. Vamos falar? Deixa eu falar, porque o Santos ali, ele joga como se fosse jogo de Série C. Tipo, não teve vontade, não teve competitividade, não tem vontade de ganhar. Estão pensando que a Série B é um mero campeonato. É um mero campeonato que vão passar, vão passar invicto, vão poder jogar brincando, vão poder driblar todo mundo, fazer gol toda hora. Estão pensando que eles estão jogando como se eles fossem o Real Madrid jogando a Série B. É um time bom, é um time de Série A, mas é um time sem vontade, está jogando sem vontade na Série B. Jogou com vontade de campeonato Paulista, jogou muito. Mas a Série B estão levando como um campeonato que não vale nada. O único, para mim, o único que foi relativamente bem foi o Otero. O único que conseguiu correr, que jogou. É, para mim foi o menos, ou não vou falar menos pior. Foi o Diego Pituca. Esse daí é, não tem jeito. Bom, pessoal, quem chegou até aqui, deixa o like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Comenta aí, para a gente responder vocês. Qualquer interação com vocês aqui, ajuda o nosso canal, que é novinho. A gente precisa de ajuda para poder crescer. Valeu, obrigado pessoal, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e um abraço. Tchau. Tchau.